Hoje eu tô super contente de poder dividir com vocês uma descoberta recente minha e na verdade ainda tenho muito o que aprender, vou aproveitar essa live pra aprender junto com vocês sobre essa tal de medicina do estilo de vida. É uma nova especialidade da medicina, ainda não aprovada aqui no Brasil, mas 500 universidades mundo afora já estão tratando desse assunto, vários países já reconhecem essa especialidade da medicina do estilo de vida. E pra isso eu vou convidar aqui pra essa live hoje a doutora Daniela Cano, que é uma das pioneiras aqui no Brasil nessa medicina. Ela participou, ela e o marido de cursos fora do Brasil, conheceram fora do Brasil essa história da medicina do estilo de vida e resolveram trazer isso pra cá. Dizem que é uma maneira não só de você evitar doenças, mas também de você curar doenças que você já tem e ao mesmo tempo garantir uma qualidade de vida melhor, né? Que é o que todo mundo quer, não adianta só a gente viver muito tempo. A gente quer viver muito tempo e a gente quer viver bem muito tempo. E eu tô muito feliz feliz porque eu fui convidada pra participar de um programa que se chama Programa Corpo e Mente do Hotel Toriba de Campos do Jordão, em que a gente vai justamente fazer uma imersão nessa medicina do estilo de vida, que propõe uma mudança de hábitos. Só que a gente sabe que quando a gente fala em mudança de hábitos, a coisa não é fácil. Boa noite, doutora Daniela Cano. Muito obrigada. Boa noite, Lu. Tudo bem? Foi essa aula aí que a gente tá perto de ter, né? Eu realmente... Nós conversamos por telefone, né? Essa semana, pra eu entender melhor o que que era essa medicina do estilo de vida. E eu confesso, doutora, que eu fiquei realmente assim empolgada, né? Porque realmente a medicina tem evoluído tanto, né? Tantas descobertas e tantos entendimentos, compreensão que os médicos e os cientistas, de uma maneira geral, já tem hoje sobre o que faz a gente viver muito e viver bem. E a medicina do estilo de vida nada mais é do que isso, né? É nos ajudar a ter uma vida longeva e boa, com boa qualidade, né, doutora? É isso mesmo. É uma medicina, na verdade, que veio pra dar um suporte, né? Tanto pros cirurgiões. Eu tava falando com uma médica hoje. Ela falou, Dani, como que eu coloco essa medicina em prática, que ela é médica, né? Ginecologista. Eu falei, tem tudo a ver com ginecologia, né? Porque se você não ensina a pessoa a comer melhor ou perder peso, ela tem muito mais chance de ter corrimentos e vários problemas hormonais. Então, é uma medicina que ajuda, que dá o suporte, tanto pro cirurgião, quanto pro endocrinologista, né? É lógico que algumas especialidades você vai usar mais ou menos. Mas ela dá a base, na verdade, pra gente ajudar os pacientes, junto com ele, na verdade. A gente não atua como expert, que a gente prescreve as coisas, né? A gente faz, tipo, um coaching com esse paciente, pra, junto com ele, a gente traçar as melhores metas e o melhor caminho que ele tem aí pra estar seguindo. É, exatamente. Um coaching, por quê? Porque a gente tá falando em hábitos. Em hábitos. Hábitos de vida, hábitos do dia-a-dia, alimentação, exercício, atividade, sono, né, doutora? Sim. Tudo isso, então, é que faz com que, se a gente conseguir fazer tudo isso direitinho, a gente vai viver melhor, né? Agora, o difícil é conseguir isso, né? Exatamente. É uma coisa tão simples, parece, né? A gente fala, ah, todo mundo sabe que tem que comer saudável, todo mundo sabe que o cigarro faz mal, que o bebê faz mal, mas o porquê que a gente não muda, né? Os hábitos, eles não vêm de uma hora pra outra, né? O nosso cérebro, ele vai criando aí as sinapses, esse caminho, né? E ele vem de lá desde a infância já, até no intraútero. Doutora, sabe que eu vou te perguntar uma coisa que eu ouvi recentemente, talvez outras pessoas tenham ouvido. Tá rolando uma tese de que você, você cria um hábito se você repetir a mesma coisa, o mesmo hábito por 21 dias. Você já ouviu isso? Isso tem algum fundamento? Já, tem um fundamento, assim, na verdade, neuronal que a gente fala, né? Inclusive o nosso paladar, eu sempre falo, até pro pessoal que foi pro Toriba, que tem alguns aqui nos assistindo, a semana tem uma semana, né? Esse programa de imersão, e a gente fala que é um empurrão, na verdade, né? Porque depois de 21 dias, até o paladar muda, né? Os pensamentos ficam diferentes, então todo hábito, ele vem de uma repetição, né? Igual você quando você vai começar a escrever, né? Eu não sei nem se existe cartilha ainda, mas lembra, você colocava o A, né? Você escreve A várias vezes, A, A, fica repetindo um milhão de vezes até que aquilo vira automático. No começo você precisa prestar atenção e depois vira automático porque vira um hábito. Mesma coisa pra dirigir, o ato de dirigir. No começo você precisa começar a pensar, não, engata a primeira, engata a segunda, não, marcha ré. Depois fica automático, seu cérebro não sofre tanto porque ele criou uma via, na verdade, que tá mais fácil, assim, dos neurônios fluírem, vamos dizer. Ufa! Temos esperança, né? Porque parece tão difícil, mas entender muitas coisas, realmente, a gente só precisa começar, né? Exatamente. A gente só precisa começar. Bom, o Hotel Toriba, lá em Campos do Jordão, vai, já tá aplicando, já estamos lá, vai ser a sétima ou oitava, né? A nona edição, já. Nona edição. Nona edição. Da semana Corpo e Mente. Isso. Que é justamente uma imersão nessa questão da medicina do estilo de vida, de começar novos hábitos, né? De estimular as pessoas a praticarem esses novos hábitos, fora a questão da natureza do Hotel Toriba, que é um bem-estar maravilhoso. Depois acho que isso também deve fazer parte dessa história da gente viver bem, né? Eu costumo dizer que a natureza tá no nosso DNA, né? É, a gente faz parte dela, na verdade, né? É o nosso habitat natural também, né? É, com certeza. Foi durante séculos e séculos, né? Sim. Mas, enfim, até chegar a esse programa no Hotel Toriba, a coisa começou bem antes com vocês, né? E não começou aqui no Brasil, começou fora do Brasil, o primeiro contato que vocês tiveram com essa medicina do estilo de vida. Eu queria, então, que a senhora contasse pra gente um pouco de onde é que veio esse conceito, como é que ele tá funcionando ao redor do mundo, por que que ele ainda não tá uma especialidade reconhecida aqui no Brasil, apesar de já estar sendo praticado pelo corpo médico, né? De uma maneira quase generalizada, a gente pode dizer. É, acho que você deu uma olhada, né, Lu? Na verdade, eu e meu esposo, a gente, a minha formação em saúde pública, em saúde da família, depois eu fui mais pra área de nutrologia, alimentação funcional, mas eu comecei na minha vida, né? Eu falei pra você que eu fumava, eu tinha um estilo de vida super ruim, eu dormia super pouco, eu sempre achei que eu era da noite, eu sempre fui muito estudiosa, então eu ficava até de madrugada. Estou me reconhecendo, estou me reconhecendo, fumava, fumava, digo-me toda noite, vou dormir de madrugada, ah, meu Deus. Eu tive muito problema com acne na pele, porque eu tinha ovário policístico, então eu tinha problemas hormonais e tomava muito antibiótico e muito anticoncepcional. Que é como a muitas mulheres, aliás, o ovário policístico, né? É um problema muito recorrente, é. Muito recorrente, né, em adolescentes e até um pessoal mais velho hoje em dia, as mulheres mais velhas. E aí eu senti, assim, que eu não estava muito saudável, né, Lu? Eu estava trabalhando num programa de saúde da família aqui em São Paulo, tentando promover saúde, mas eu falei, eu sou médica e não estou nada saudável, como é que eu vou promover saúde? Então eu fugi, aí durante nove anos fiquei em Florianópolis, que foi onde eu conheci meu esposo, né, o doutor Sela, e lá também ele estava super obeso, né, e a gente estava trabalhando numa favela, que era super difícil mudar os hábitos daquele pessoal, que estava super enraizado, querendo remédio e tal, e quando ele também começou a vivenciar isso, ele perdeu 17 quilos, né, acabou indo, assim, parou de fumar, parou de beber, ele sentiu, ele falou, Dani, minha pressão baixou. Deu uma pausa. Voltou. Voltou. A pressão baixou, né, ele tinha problema de pressão alta, né? Tinha um problema de pressão alta, problema de colesterol alto, com 24 anos, estava recém formado, e ele viu que ele... Ih, está atrasando. Melhorando a minha vida, e aí ele decidiu... Pode continuar. E ele resolveu, então, ele resolveu mudar o estilo de vida e melhorou na vida dele também, e eu também, né, minha pele começou a melhorar, quando eu fui tirando o açúcar, que eu comia muita coisa com doce. Mas o contato de vocês com essa medicina do estilo de vida, na verdade, foi com a Lifestyle Medicine, porque aconteceu fora do Brasil, né, Lifestyle Medicine. Começou, então, isso mesmo nos Estados Unidos? Então, começou. Então, a gente começou a fazer de uma maneira meio empírica, assim, meio intuitiva, e eu falei, Luiz, não é possível que só a gente esteja fazendo isso, porque melhorou a nossa vida, a gente atendia uma comunidade com 3 mil pessoas, essas pessoas começaram a melhorar, a Secretaria de Saúde nos chamou para treinar depois todos os profissionais de saúde daquele município, e aí a gente tirou um ano sabático, a gente viu que tinha uma missão juntos, né, e em 10 meses a gente estava casado, e largamos tudo para fazer isso que a gente viu que era uma missão nossa. Até marido dá para arrumar, nossa! Sim. Aí nós fomos para os Estados Unidos e vimos que tinha um pessoal já fazendo isso, os pioneiros, né, essa medicina surgiu lá em Loma Linda, na Califórnia, e tem uma universidade lá, Adventista, que faz parte das Blue Zones, né, as Blue Zones são as áreas que mais tem centenários no planeta, né, e Loma Linda faz parte das Blue Zones, junto com o Quinal, né, Icara, na Grécia. Ah, interessante, Blue Zones, zonas azuis, que são localidades onde há maior incidência concentração de centenários, é. Então, é Icara, na Grécia, Loma Linda, na Califórnia, aí tem a, tem Okinawa, no Japão, né, tem a Sardenha também na Itália, então, são lugares que tem pessoas muito longevas e tem hábitos em comum, né, e esses hábitos são alimentação saudável, eles praticam atividade física, são muito ativos, né, tem uma comunidade de relacionamentos muito importante, isso faz parte do, um dos pilares da medicina do estilo de vida, são os relacionamentos também, a conexão horizontal que a gente fala e a vertical, né, que exige a fé, etc., né, com o superior. Então, a gente acabou encontrando esse grupo de médicos que estava desde 2004 se juntando e hoje faz parte aí o Jim Ornish, né, que foi o cardiologista do Bill Clinton, né, do ex-presidente dos Estados Unidos, o Cardo Esselstyn, que é um cirurgião torácico muito famoso da Cleveland Clinic, hoje, ele já com 83 anos, ele parou de operar os pacientes do coração, ele fazia aquelas cirurgias, né, cardíacas, e hoje ele reverte doenças coronarianas só com alimentação saudável e atividade física, né, e ele evita de fazer a cirurgia, uma coisa que ninguém falava que existia até uns anos atrás, né. Não, isso é incrível, né, você saber que é possível realmente reverter um quadro de saúde gravíssimo com uma mudança de hábito, quer dizer, sem precisar daqueles tratamentos terríveis que a pessoa passar o resto da vida dela tomando remédio e aí tomando outro remédio para compensar os problemas que aquele primeiro remédio provocou e assim todo mundo sabe, né, eu acho que todo mundo já passou ou conhece alguém que já tenha passado por essa situação, né, inclusive universidades, né, você tinha me dito já de Oxford, de Harvard, que esse assunto, essa matéria está sendo estudada realmente e aprofundada pelos médicos, a medicina do estilo de vida, lifestyle, medicina. Sim, o doutor Seller, ele fez um mestrado na Iloma Linda, na Califórnia, ele é o único brasileiro, na verdade, que tem esse mestrado e nós tivemos que passar um mês lá na Harvard, no Instituto de Lifestyle Math, né, que é coordenado pelo doutor Edward Phillips e passamos com ele lá um mês fazendo um estágio e é muito interessante como eles estão tentando mudar, inclusive, a grade curricular dos acadêmicos, porque o pessoal começou a estudar, né, os cientistas começaram a estudar que se o médico, que é um formador de opinião, não é saudável, dificilmente ele vai prescrever uma dieta saudável, dificilmente ele vai prescrever exercícios se ele não faz aquilo. Então, eles estão tentando incentivar, inclusive, os acadêmicos a serem mais saudáveis, eles estão colocando na grade curricular que os médicos aprendam a cozinhar, então eles têm o chef coach, né, o doutor Rony Pollack, que veio lá de Israel, ele está lá coordenando esse projeto até hoje, nós fomos cobaias dele, inclusive, e para a gente tentar incentivar que os formadores de opinião da saúde, que são os médicos, os prescritores da saúde, vivam saúde e não só doença, né, porque o que acontece, as doenças que mais matam hoje no mundo e que mais acometem a humanidade, 75%, na verdade, das doenças, está todo mundo focado muito no Covid, mas 75% das doenças são doenças relacionadas com o estilo de vida, né, a que mais mata no mundo, são 18 milhões de pessoas que morrem no mundo, são as doenças cardiovasculares, né, segundo lugar, já vem o câncer e a gente está vendo, assim, as doenças, né, respiratórias e depressão, que tem crescido muito, todas essas doenças que a gente chama de doenças crônicas, não transmissíveis, tem a ver com o estilo de vida. Então, não tem... Surgiram, se desenvolveram a partir de maus hábitos, né? Maus hábitos, sedentarismo, né? Muito mais do que herança genética, etc. Muito mais. Ou seja, é o que a gente faz da nossa vida mesmo que vai determinar como é que a gente vai viver, né? Que coisa. Então, a gente sabe hoje, pela epigenética, que a genética não é o destino, né? A gente herda genes lá do bisavô, do tataravô, tudo, e até os hábitos a gente acaba herdando. Olha que coisa, o que sua avó fez, sua avó fumava, né? Isso está no seu DNA, inclusive você vai ter mais chance de ser uma tabagista por causa da sua avó, sim. É mesmo? Sim, geneticamente. Mas hoje a epigenética mostra que se a pessoa tem aquele esforço, ela consegue reverter aquele hábito se ela decidir que ela vai contra aquela natureza. Então, hoje a gente sabe que genética não é destino. E que a Angelina Jolie, por exemplo, não precisava ter tirado as mamas, né? Antes do tempo. Pois é, pois é. Esse programa iCare que vai acontecer no Toriba, no Hotel Toriba, em Campos do Jordão, é de 28 de setembro a 2 de outubro. É praticamente uma semana, né? São sete dias aí. É, 27 de setembro. Começa no domingo e acaba na sexta-feira. Isso. E o programa, ele tem um crescente, assim, né? Eu estou falando isso porque é uma semana de imersão e justamente multidisciplinar. Porque você está falando tudo isso, dessa questão da importância da mudança de hábitos. A gente sabe como isso é fundamental, mas a gente também sabe que isso é muito difícil. Ou seja, a participação, a parte da cabeça da pessoa, né? Isso faz parte do programa também e isso faz parte da medicina do estilo de vida para você dar aquele estímulo de verdade para a pessoa falar, vamos lá, eu vou encarar essa, eu vou mudar a minha rotina, por exemplo. Sim, faz parte da... Uma das armas que a gente tem, uma das ferramentas que a gente tem para auxiliar o paciente, os hóspedes, é a ferramenta do coaching. Então, eu e o Sela, a gente fez também o wellness coaching, né? Que a gente fala com a Care Evolution aqui no Brasil. E a gente trabalha muito com psicologia positiva, né? Com o que a gente chama de teoria transteórica, que a gente tem que entender os estágios da mudança da pessoa. Tem aquela pessoa que fala assim, eu não quero parar de fumar. Ela tem que ter muito certo o tipo de abordagem. Tem aquela pessoa que fala, ai, doutora, eu estou tentando parar de fumar faz dois, três anos, eu não consigo. Ela está num outro estágio de mudança, ela vai ter uma outra abordagem. Tem aquela pessoa que já parou de fumar, mas ela quer ficar na manutenção. Ela está num outro estágio, então é uma outra abordagem. Então, a gente tem que entender, inclusive, de psicologia positiva, né? Para a gente tentar traçar as metas que aquela pessoa vai ter e essa meta não somos nós que traçamos, é a pessoa que vai decidindo. Então, a gente tem que fazer psicologia, a gente tem que ter muito conhecimento de terapia cognitiva comportamental, que a gente fala, né? Eu e minha esposa, a gente já foi para a Filadélfia aí trabalhar. A gente está até no Setembro Amarelo agora. A gente tinha muito paciente com ideias são suicidas. O mês de prevenção ao suicídio, né? Exatamente. Que é uma questão, nunca foi tão grave como é hoje, mundialmente, né? A questão da depressão, né? Exatamente. E a depressão tem muito a ver com o estilo de vida. Tem a ver com a alimentação, né? Porque a alimentação interfere na microbiota, interfere na produção de serotonina, né? Que é o hormônio da felicidade, né? Um dos hormônios que nos trazem bem-estar. Tem a ver com córtex pré-frontal, né? A parte da frente aqui do cérebro, que se estiver inativa, a pessoa fica mais deprimida, sem vontade de fazer as coisas. Então, esse programa, essa imersão, né? A gente trabalha desde a alimentação, psicologia positiva, a mudança dos hábitos, está no ambiente monitorado, multidisciplinar, né? A gente tem os educadores físicos que estão conosco. A Renata vai estar com a gente, que é a nutricionista. E a questão da natureza, né? Porque o estresse é outro componente aí que acaba com a nossa saúde. E o estresse é uma realidade hoje, eu não sei se para a maioria da população, mas olha, muita gente, a gente sabe que sofre disso, né? Com as cobranças, com as expectativas, com os compromissos, com a falta de tempo, o excesso de atividades, né? Que a gente, às vezes, se mete e que não fazem bem nenhum para a gente. Então, essa condição do Hotel Toriba, lá em Campos do Jordão, de ser um lugar tão verde, uma natureza tão exuberante, teve a ver também com a escolha de vocês de desenvolver esse programa lá, esse programa de saúde no hotel? Que, aliás, é uma tendência também internacional. Os hotéis oferecerem programas de saúde. Quer dizer, a pessoa não fica ali só, às vezes, sem fazer nada de produtivo. Ela vai estar cuidando dela, né? Exatamente. Essa é uma tendência mundial. A gente acabou de voltar da Austrália, a gente está dando uma consultoria lá, montamos uma equipe para fazer isso também. E no Toriba foi uma experiência piloto, na verdade, porque o Toriba está sendo o pioneiro, né? Nesse conceito de wellness em hotelaria. A tendência é mundial, mas no Brasil, né? Que a gente sabe é o único e primeiro hotel que está investindo nessa área de wellness, né? De bem-estar mesmo. Então, a gente está... Nós fomos convidados, na verdade, né? A gente foi convidada para estar participando e montando um programa para auxiliar esses hóspedes que já estavam procurando esse tipo de imersão. E como eu e o Luísa já trabalhava com isso... Exatamente. Ainda mais agora com a pandemia, né, doutora Daniela Cano? Porque realmente com a pandemia, muita gente viu a importância, inclusive, não só do contato social, que a senhora mesma aqui já citou, como é fundamental para o nosso bem-estar, quanto o contato também com a natureza, né? E olha, até o Hotel Toriba está aqui também acompanhando a gente. Sim. Para você entrar, para você saber mais sobre esse programa Corpo e Mente, que acontece, então, de 27 de setembro a 2 de outubro, você pode entrar lá no toribacorpoemente.com.br. Toribacorpoemente.com.br. E tem uma coisa ótima, já para quem está assistindo já saber, tem 10% de desconto. Eu vou participar desse programa agora. Que legal. Eu estou animada. Estou precisando. Parei de fumar. Ganhei muito peso. Eu sinto que eu durmo muito mal, durmo muito tarde. Eu sinto que eu preciso mesmo dessa mudança de hábito na vida. Ah, você vai amar, então, Lu. Você vai amar. É, eu quero viver muito e quero viver feliz. Então, as pessoas que entrarem lá no toribacorpoemente.com.br, tem um código que é Toriba10Luliviero. Toriba10Luliviero. E vocês vão ganhar 10% de desconto. Quem estiver aqui assistindo essa live, 10% de desconto nesse programa. Que além de ser um escape agora, pós-pandemia. Pós não, porque ainda estamos, né? Mas, enfim. Um escape num ambiente seguro, num ambiente cheio de verde. Que eu estou animadíssima. Eu adoro a natureza. Tem muita coisa, né? Tem muita natureza lá. Nossa, eu estou na maior expectativa. Conta um pouco, doutora. Como é que é? Que tipo de atividade? Eu sei que tem aula de culinária, de comida saudável. O que é maravilhoso. Sim. Nessa pandemia, eu comecei a cozinhar, né? Que maravilha. Muita gente está indo para a cozinha agora, né, Lu? E procurando alternativas legais, né? Saudáveis. É muito legal, porque esse programa de imersão, ele dura seis dias. E tem um crescente, na verdade. A pessoa chega lá, a gente já faz uma avaliação, inclusive antes, por causa do Covid. Inclusive, já tem uma avaliação médica antes das pessoas irem. E aí, no meio da semana, a gente faz um coach. Para garantir que as pessoas não estejam infectadas, né? Sim. Apesar de que lá, a maior parte das nossas atividades é outdoor, que a gente fala, né? Porque lá tem muita natureza, inclusive as refeições. Então, está uma coisa muito tranquilo. E é muito legal, porque o Toriba, ele fica em Campos do Jordão. E Campos do Jordão tem essa história com a saúde, né? Não sei se você sabe disso. Claro, o bem-close. Minha avó foi... Década de quê? Isso? Minha avó foi para lá. Se curou. Depois de um ano internada em Campos do Jordão, que era onde tinha o ar. Isso foi década de quê? 50, 60, é. É, por aí, né? Sim, sim. Então, as pessoas iam para lá, né? Exatamente. Elas iam para Campos do Jordão, porque a qualidade do ar era muito boa, né? A gente tem as melhores fontes de água, estão lá em Campos do Jordão. Então, só de você tomar uma água mineral, fazer exercício naquela água mineral. Imagina, a piscina de água mineral. Respirando aquele ar super puro, né? A gente já tem aquele benefício, aquele bem-estar que vem da natureza, né? Sem você fazer muito esforço. Fora isso, vão ter as palestras, os workshops. A chefe Priscila Herrera, aqui que é do Banana Verde, está indo conosco novamente, porque o pessoal... Ai, ela vai de novo? Vai. Gente, eu fiquei sabendo desse programa, I Care, do Hotel Toriba, em Campos, pela Silvia Popovic, né? Que foi, participou também, a Silvia, né? Minha colega jornalista e tal. E eu fiquei encantada pelo local e tudo mais. Vi as aulas e adorei saber que a chefe do Banana Verde, que é um restaurante... Ela vai estar de novo. Um dos mais conhecidos e mais conceituados de São Paulo, Banana Verde, né? Fica na Vila Magdalena, não sei se tem outros endereços na cidade. Sim, fica na Vila Magdalena, lá na Harmonia, né? Do lado da Terkin Field, assim, bem na frente. É uma delícia lá a comida dela. Eu fui lá essa semana. A própria comida saudável também pode ser deliciosa, né? E é esse o ponto, né? Que eu acho que muita gente já está entendendo também, né? Ontem eu já estive com ela lá no Banana Verde, aproveitei para almoçar lá, que estava uma delícia. E já estamos fazendo todo o cardápio, porque foi a primeira vez que ela foi com a gente, então ela está numa adaptação também. É muito legal essa integração que a gente tem com os funcionários do hotel e tal, que vários também, né? Já estão perdendo peso e alguns aderiram a alguns hábitos saudáveis. Então, não é só benefício para o pessoal que vai, né? Mas o próprio pessoal interno também acaba aderindo a vários hábitos. E a gente vê, né? Você vai conhecer aí o garçom que melhorou da gastrite. Ele tinha muita gastrite, ele tomava muito refrigerante, né? E ele já está... Nunca mais teve essa dor. Então, assim, a gente tem benefícios. Acontece a perda de peso, a melhor imunidade, sim. Mas, assim, os benefícios são inúmeros, né? Começa a dormir melhor. Você tem uma concentração melhor quando você volta. O seu corpo fica melhor. O pessoal da ICNES vai estar lá com a gente, que é o Gustavo e a Roberta, que são fisioterapeutas aí do São José dos Campos. Eles são fisioterapeutas. que dá o start, né, doutora? Porque, inclusive, para parar de fumar, no meu caso, o difícil para mim era falar eu vou ficar sem o próximo cigarro. Era aquele primeiro passo. É verdade. Para muita gente, pelo menos para mim, funciona assim. Acredito que para muita gente também. A partir do momento que você deu o primeiro passo, no caso de parar de fumar, a partir do momento que eu fiquei um dia sem fumar, eu já acho que eu sou capaz. É verdade. E quando você está em um grupo, é muito interessante fazer isso em grupo, porque um ajuda o outro. A Maria Helena está aí, né, então ela... A Maria Helena vai ser a quinta edição que ela participa conosco, né? Ah, que bacana. E dessa vez, a primeira vez que ela foi, ela estava com muita dor no joelho, ela nem conseguia fazer os exercícios. E dessa vez ela falou, doutora, eu não quero fisioterapia, não vou precisar de nada, porque eu estou com o joelho ótimo, não tenho mais dor nenhuma. Então, é, as pessoas vão melhorando, assim. É muito legal de ver os resultados, né? E é isso que você falou. Eu estou até vendo aqui os comentários, né? A Juliana Neto, que medicina maravilhosa, amo essa área. A Dede está falando aqui, ela trabalha no Incor, e ela estava comentando que a doutora Chatheline, que foi a doutora, ela é da área de... Não é prevenção ao fumo, não. Ela ajuda a gente a parar de fumar. Eu fiz, inclusive, esse programa lá no Incor. Que bacana. A Dede estava falando aqui, que justamente a doutora também tem essa história. Cada caso é um caso. Cada pessoa está num momento, né? É verdade. Tem aqueles que falam, adoro minha vida do jeito que é, não vou mudar. E tem aqueles que falam, não, eu quero muito mudar, mas não tenho coragem para começar, né? Exatamente. Então, o programa funciona muito bem, mas mesmo, assim, funciona muito bem para esse pessoal que fala assim, ah, eu estou querendo mudar e não consigo sozinho. Assim, realmente, isso é um empurrão, assim, que você vai e vai mesmo. Agora, tem um pessoal, porque tem muita mulher que leva o marido e o marido não sabe. As mulheres pegam os maridos e não falam o que é o programa. Aí o marido chega lá, a gente teve dois já, casos, que falam assim, não acredito, o que eu estou fazendo aqui? E eles ficam mais, é impressionante como a gente tem mais resultado, inclusive nos homens. Porque quando os homens aderem, é impressionante o resultado que a gente tem. E a gente tem, olha só. Existe uma diferença, doutora? O homem, às vezes, parece que eles são mais determinados, não sei, tem alguma diferença de gênero, assim, para o sucesso? Depende muito da personalidade da pessoa, né? Não tem muito a ver com o gênero, isso tem muito a ver com a personalidade da pessoa. A gente sabe que pessoas com personalidade A, que são pessoas mais perfeccionistas, geralmente são os primeiros filhos, os filhos mais velhos, eles têm mais, são líderes, né? Eles têm mais chance de conseguir mudar e ter resultados porque são mais determinados. Eles não precisam tanto ser de uma motivação externa, eles têm uma automotivação que acaba auxiliando nesse processo de mudança, né? Mas, então não é de homem e mulher, depende da personalidade da pessoa, em que estágio que ela está também e como ela sentiu aquilo no corpo. O que esse programa faz? Ele faz com que você sinta, é um programa de imersão. eu não estou falando, ah, faz isso, faz aquilo. Você está vivenciando aquilo e você percebe no seu corpo que aquilo está funcionando. Então, esse vai ser... Por isso é importante ficar esses seis dias, né? Exatamente. No Toriba, né? Para você justamente poder começar a sentir uma diferença ali. Exatamente. E ver que vale a pena continuar. Exatamente. Porque, por exemplo, o detox, ele acontece nas primeiras 48 horas a 72 horas. Tem gente que fala assim, Dani, mas eu só queria passar o final de semana. Eu falei, tudo bem, mas você não vai ter o resultado. porque o detox, né? Dos estimulantes, tudo, ele acontece 48, 72 horas. Se você começa... Se você vai embora antes, você vai falar, nossa, o que que é isso? Eu estou passando mal. Então, a gente percebe na sexta-feira, a pele muda, né? O olhar muda, a disposição muda, o humor muda. É uma coisa que tem que vivenciar isso, né? E aí, vivenciando isso, você sentindo esse bem-estar, esse vai ser o maior motivador, né? De você olhar e falar, nossa, eu estou bem. É isso que eu quero. Eu quero me sentir bem. Na quarentena, o pessoal tem bebido muito, né? Muita gente com fígado todo inchado, inflamado. Então, é muito importante, né? A gente está fazendo, dando esse apoio, suporte. E essas aulas de culinária e os workshops que a gente dá nas palestras é para auxiliar você a entender como funciona o seu corpo, para você ter ferramentas de escolha na sua casa. E faz parte do programa também. Um mês depois, a gente se vê novamente no Instituto Aça, ali, né? Faz parte do programa aí. Você não tem que pagar mais. Então, o pessoal passa ou no online, porque a gente teve pacientes, por exemplo, de São Luís do Maranhão nesse programa. Então, a gente atende online. Tem gente do Brasil inteiro, então. É, de Manaus. A gente pode se programar. É daqui a três semanas, né? De 27 de setembro a 2 de outubro. Então, ainda dá tempo. Não esquece que tem o desconto, o código de desconto, Toriba 10, no Liviero, para vocês conseguirem 10% de desconto. Maravilha! Para experimentar tudo isso. Quem tiver uma semaninha de folga, não teve férias esse ano, foi um ano... Enfim, para muita gente, perdido. É, com certeza. Para muitas pessoas, não também, né? É verdade. A gente aproveita fazer do limão uma limonada, né? É verdade. Essa preocupação também. A questão da alimentação é fundamental, né, doutora? Não é à toa que vocês estão ensinando, vão ensinar a fazer comidas saudáveis, a ter opções saudáveis. Porque hoje, é como a gente pensa mesmo, né? A alimentação é o nosso combustível, do nosso corpo, né? Tudo precisa de combustível. A gente também. É verdade. E se você coloca um combustível adulterado, que é o que a gente mais tem feito. Não é verdade? É verdade. Sabe-se lá o quê? Que a gente come tudo industrializado. Sabe-se lá o quê? Que tem naquele frango congelado, naquela forma. Cheio de químicos, né? Cheio de corantes, conservantes. Imagina. Eu falo para o pessoal, vocês vão tomar o suco natural, né? Vem um negócio numa caixa que está lá há três meses e você acha que isso é natural. Está escrito lá, 100% natural. Isso, suco de laranja. Exato, suco de laranja que dura uma semana. Qual suco de laranja que dura uma semana, né? Exatamente. A água do suco que dura um mês na caixinha. Então, a gente faz uma alimentação bem artesanal. O pessoal do Toriba também, né? O chefe de cozinha lá, que é o Jefferson, ele coordena toda aquela equipe maravilhosa. E os meninos têm uma mão super boa, assim, para cozinhar, para testar a comida. Eu fico com eles também na cozinha para a gente ver, né? A parte nutricional, tudo. Porque a gente adequa também a dieta de acordo com a necessidade de cada um, né? Tem uns que precisam comer mais, uns que precisam comer menos, uns tem intolerância ao glúten, outros não tem. Então, a gente fica lá na cozinha, assim, supervisionando tudo e é muito interessante o resultado que tem. Não só na apresentação do prato, que as pessoas falam, uau, isso é saudável, que delícia, né? Então, a gente já começa a comer pelos olhos, né? E a Priscila é muito boa, né? De fazer isso. Ela tem essa raiz mineira, né? De cozinhar, de dar alegria para as pessoas. Então, faz aquela comida super... Eu já estou animada com a parte da comida. Sim. Com a parte da banana verde. É muito amor, assim, sabe? Já me animei. Imagina que delícia. Nossa, que privilégio. É uma delícia. É uma delícia. É uma delícia. E aprender com ela ainda, né? É do banana verde. É um privilégio, sem dúvida alguma. Doutora Daniela Cano, a senhora acha que esses meses todos que a gente passou dentro de casa e sob a ameaça de uma doença tão grave e tal, isso mudou a gente e isso talvez tenha provocado uma predisposição a gente justamente pensar na vida que a gente levava, ver o que de fato é importante para a gente e o que não é, né? E talvez isso... A senhora acredita que isso tenha nos deixado mais propensos e abertos a uma mudança de vida positiva dessa vez, já que a gente teve que ficar confinado, longe das pessoas. É, na verdade, todo mundo teve que repensar a vida, né? Porque aconteceu o caos. A gente, né, foi pego de surpresa. Isso que é uma doença viral, um vírus novo, que ninguém sabia como que agia ainda, né? Estava todo mundo muito inseguro naquele começo. Houve também um alarde, assim, eu achei até que exagerado um pouco da mídia, né? Porque foi mais de assustar em vez de educar e orientar as pessoas. Foi uma coisa assim, ah, morreu tantas pessoas e eu fiquei muito preocupada com isso no começo. Eu falei, gente, as pessoas estão ficando em pânico. Tanto é que o psiquiatra que trabalha com a gente, a gente trabalha no instituto com 32 profissionais. Todo mundo com o consultório vazio e o psiquiatra tem que com fila de espera, sabe, Lu? Porque as pessoas estavam em pânico. Aí nós montamos um programa para atender COVID, eu atendi online, o pessoal em pânico, achando que ia morrer, que estava com falta de ar. E não tinha nem teste naquela época, né? Em março não tinham chegado os testes ainda e eu tinha que ficar monitorando as pessoas no online e era falta de ar por ansiedade. Quando a gente colocava o oxímedo, estava saturando, 98, 99, o pulmão estava super funcionando e a pessoa estava, até tinha certeza que tinha COVID e a gente fazia o teste e dava negativo. Olha o psiquê, né? E a gente sabe, né? Que mais de 60, 70% das doenças são psicossomáticas, né? Elas vêm da mente. Então, nesse momento de confinamento, isolamento social, imagina, idosos vão ficar isolados, pessoas não vão mais trabalhar, né? Cada um com as suas dificuldades, as crianças dentro de casa, no apartamento, os pais tendo que adaptar, né? Trabalhando e cuidando das crianças, imagina o caos que virou isso no ambiente familiar. Então, todo mundo teve que rever, porque o começo era assim, a quarentena, né? Ah, maio vai liberar, junho vai liberar, nós estamos em setembro, né, Lu? Imagina. Então, mexeu muito com as pessoas e a gente percebe que deu um clique, assim, né? De entender que o estilo de vida não tem a ver só também com as doenças crônicas, tem a ver também com a imunidade e doenças. Porque quem está mais com medo, né? A gente sabe que o COVID evoluiu bem pior nas pessoas que têm obesidade, a gente já sabe disso, né? Porque a obesidade é uma doença inflamatória. Não só a COVID, né? Tudo, né? Praticamente. Tudo. O câncer, né? Diabetes. O pacote de risco, né? Que vocês médicos falam, né? Sim, sim. O cigarro, é uma pessoa sedentária, tudo isso te torna mais vulnerável a praticamente tudo, né? Exatamente. E aí, isso despertou nas pessoas, nossa, eu preciso cuidar da minha saúde, porque se eu não me cuidar, olha só quantas pessoas a gente tem no planeta que estão tendo contato com o COVID, né? Umas evoluem super mal e outras passam desapercebidas, né? A gente sabe que a maioria, 80%, 85%, graças a Deus, evolui super bem, não sente quase nada, mas as pessoas começaram a falar, nossa, será que eu vou evoluir bem ou será que eu vou evoluir mal? E a gente sabe, se fumar, se beber, tudo isso atrapalha as suas células de defesa, o seu sistema de defesa e você vai ficar muito mais propício a desenvolver uma doença de uma maneira mais, assim, piorada que a gente fala, mais grave. Doutora, a lifestyle medicine, a medicina do estilo de vida, ela já é praticada em algum país, assim, com mais frequência e algum país, assim, que esteja, de fato, adotando esse tipo de medicina para mudar a questão de saúde pública do país? Então, a gente tem uma luta, né, Lu? os médicos, principalmente, porque vai contra a indústria farmacêutica, vai contra a... Não é que vai contra, mas a gente consegue eliminar a doença sem medicamentos, né, mudando os hábitos. Então, inclusive, os congressos de lifestyle medicine não têm patrocinadores, ninguém é patrocinado, né, os médicos que pagam as contas. Geralmente, os congressos médicos são patrocinados pela indústria farmacêutica, né? Exatamente. Então, a gente não tem patrocínios, tal, mas é isso que eu falei, nos Estados Unidos, entrou na Harvard, que é a universidade que mais tem influência, assim, a nível de saúde pública. Então, eles batem de frente... É, em Harvard, eles mudaram até a pirâmide. Em Harvard, o que que é? Eles têm um instituto de lifestyle medicine lá. Você pode entrar lá, Instituto of Lifestyle Medicine, que é o Eduard Phillips, que cuida, e o Ron e o Pollack, também, que estão ajudando os estudantes a fazerem essas aulas de chef coaching, que eles chamam, né? Então, eles mudaram a grade curricular já, porque eles estão investindo nos estudantes, porque é mais fácil investir no pessoal que está formando, que está mais aberto, vamos dizer assim, do que fora. O Luiz foi para a Mayo Clinic também, eles montaram um prédio inteiro, um curso só para médicos, para aprender a cozinhar. Eles tinham um hands-on, lá de colocar a mão na massa, uma cozinha para cada cinco médicos, enorme o prédio, os médicos fazendo exercício, tendo aula na esteira, que eles têm muito esse negócio daquelas esteiras que você fica em pé, porque a gente sabe que hoje o sedentarismo, a gente chama de segundo tabagismo, o risco de uma pessoa sedentária ter doença cardiovascular é igual de um fumante, mas que se exercita. Então, é melhor exercitar o tempo inteiro, então eles têm aquelas esteiras, tendo aula naquelas esteiras, uma academia super equipada, para os médicos vivenciarem isso. Então, lá nos Estados Unidos está muito forte, e na Europa tem um movimento que também é do European, Lifestyle Medicine, a ELMO, que eles chamam, que é um outro grupo, eles não são do mesmo grupo dos americanos, porque tem um guarda-chuva que a gente chama de International Board, que abriga várias coisas, mas o pessoal da Europa, eles trabalham de uma maneira muito científica também, tem um grupo muito interessante lá, esse ano, inclusive, e assim em Roma, agora em novembro, o congresso do European, mas vai ser online agora, então, assim, na Austrália, tem sociedade na Malásia, no Japão, na Coreia, no Brasil, começou o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida em 2018, que foi um colégio que foi fundado agora recentemente, já existe uma pós-graduação no Einstein, e está começando, o pessoal da USP já está fazendo algumas aulas na área de psiquiatria, então, aos pouquinhos, acho que está entrando no meio universitário também, apesar de não ser reconhecido como uma especialidade. muita da Dete aqui, já estava na grade curricular, mas então, já está justamente começando a entrar, inclusive, nas universidades, na própria USP, como a senhora está falando, está começando, e até no Einstein também, uma pós no Einstein. É, tem o Latin American também, a sociedade latino-americana de Lifestyle Medicine também, que tem sede no Peru, e eles abrigam 11 países da América Latina, e eles estão fazendo um curso de especialização agora, com mais de cinco universidades participando, desde o México, a Chile, a Argentina, então, eles estão muito bem afetados lá também. Livro agora também, né? Eu ia just perguntar, já, só para a gente encerrar e para dar uma dica, para dar uma dica, doutora, para a senhora adiantar, é óbvio que a gente, quem puder participar desse programa lá no Toriba, de 27 de setembro a 2 de outubro, vai ser maravilhoso, o programa Corpo e Mente, justamente, o I Care, mas para quem não puder, se a senhora pudesse dar uma dica, que vai proporcionar sozinha uma mudança já, ou até que te predisponha a outras mudanças, e tal, dá para escolher uma coisa assim, que seja, olha, essa é fundamental. Para mim, a dica número 1 é caprichar no café da manhã. O brasileiro não tem hábito de tomar um bom café da manhã, aí já começa com o metabolismo lá embaixo. A primeira coisa, eu falo, acorda meia hora mais cedo e come bastante no café da manhã. O que acontece? Você já acorda com o estômago vazio, aí você fica o dia inteiro trabalhando e fica beliscando, chega à noite, 5, 6 horas da tarde, está morrendo de fome, come toda a geladeira, come o boi, come tudo que tem na frente. E aí vai dormir com aquela barriga cheia de coisa, seu metabolismo já está lá embaixo, você atrapalha o sono, você já acorda mal-humorado, acorda sem fome, porque o seu estômago está cheio, o seu intestino está cheio, o seu fígado está trabalhando. Eu falo, lógico que você não tem vontade de comer de manhã, você comeu boi à noite, está lá dentro ainda, do seu trato digestório. Então, assim, primeira coisa é comer bem no café da manhã. O que é comer bem no café da manhã, Lu? Ter pelo menos duas porções de frutas, então pode ser, por exemplo, uma fatia de mamão com uma banana, pelo menos. Ah, eu sou diabético, ok, você vai comer as frutas com casca, as frutas têm muita fibra e a natureza é muito inteligente, vamos dizer assim, então tem a frutose, que é o açúcar, tem, mas tem muita fibra que inibe com que aquela glicose, aquele açúcar vá muito rápido para o seu sangue. Então, você vem comer cereais integrais, então pode ser uma granola, pode ser um mingau de aveia, pode ser uma tapioca, uma canjica, para quem gosta, o pessoal do Nordeste tem o cuscuz, pode ser uma batata doce, então, assim, comer bastante, duas, três frutas, dois a três cereais, castanhas, sempre tem que ter oleaginosas em casa, pode ser castanha do Pará, castanha de caju, porque eles vão ter bastante selênio, vai ter a vitamina E que a gente precisa para a nossa imunidade, é um antioxidante que a gente fala, então, essa é a minha dica número um, ativa seu metabolismo, controla a glicemia, você vai ter menos fome à noite, vai engordar menos, então, assim, para mim, esse é o número um, que eu falo para todo mundo. Nossa, arrasou, e você veja que já é realmente esse programa I Care, corpo e mente, foi feito para mim, porque eu sou dessas que acordo, eu tomo um café com leite, que eu nem sei se o leite é o leite, é a maioria, sim, a maioria, e é só, e quando eu fumava, de manhã era, o cigarro é o café com leite, e já estava tudo certo, eu era assim também, você também? Eu também, tanto é que eu tinha uma gastrite, tinha refluxo direto, tinha gastrite, porque a primeira coisa que eu fazia, era tomar café, o café puro, o café com leite, e fumar, e aí, imagina, então, é isso também, para a pessoa que acorda e fala, eu não tenho fome de manhã, comeu errado à noite, tira a janta, para ver se você não vai ter fome de manhã, e aí, é legal para o pessoal que vai fazer jejum, intermitente, que a maioria que faz jejum intermitente, tira o café da manhã, eu estou com um paciente, que eu atendi até um mês atrás, atendi ele ontem, e ele estava fazendo jejum intermitente, ele falou, doutor, eu emagreci, mas eu parei, mas eu parei, eu falei, como você está fazendo jejum intermitente? Ele falou, eu pulo o café da manhã, faço almoço e janta, eu falei, então você vai mudar, você vai comer no café da manhã, e vai almoçar as duas da tarde, e só vai comer o café da manhã, se sentir alguma coisa, você pode tomar um suco assim, a final da tarde, ele já perdeu dois quilos em duas semanas, está fazendo atividade física, então o metabolismo fica diferente, quando você capricha no seu café da manhã, a parte hormonal fica diferente, então é muito interessante. Gente, olha, eu tenho certeza que muita gente aqui já ficou animada, como eu, de novo, tocar nesse assunto, de ver como a mudança de hábito, gente, por mais difícil que a gente ache que seja, é algo que de fato a gente tem que começar a buscar, né, na nossa vida, porque a gente sabe muitas coisas, não sabe tudo, mas a gente sabe muita coisa que faz mal, a gente sabe muita coisa que faz bem, né, então realmente incorporar, olha, eu vou falar, eu vou fazer esse programa no Toriba, e se eu conseguir, porque eu estou vendo que eu sou a candidata, você é, eu parei de fumar, eu engordei, eu como errado, enfim, mas eu tenho a disposição para mudar, então eu estou muito animada, doutora, ainda mais agora sabendo que a chefe do Banana Verde vai estar lá também, ensinando a gente a cozinhar, que coisa é bacana, fora o contato com a natureza ali do Toriba, que eu acho que vai ser uma experiência deliciosa, acho que só isso já provoca um bem-estar maravilhoso. É uma delícia, aquele lugar é uma delícia, e a Roberta está aqui com a gente, a Roberta foi paciente nossa, três anos atrás, e hoje ela virou parceira, ela dá as aulas lá de pilates e girotônico, junto com o seu esposo, o Gustavo, que faz osteopatia lá, para o pessoal que está com dor, e problemas na coluna, tudo, a Roberta perdeu sete quilos, ela tinha muita dor, ela tomava remédio para dor todos os dias, e ela fez esse programa, ela mudou a vida dela, e hoje trabalha com a gente, de tão feliz que eles ficaram, de ter mudado a vida deles, ela vivia mal-humorada, estava comprometendo até o casamento, e aí ele deu para ela de presente, uma semana, e eles estão aí conosco, já vai fazer a quarta edição, já os dois, trabalhando como fisioterapeuta. Sim, você vai conhecer ela também. A Cíntia está aqui falando, me leva para o Toriba. Vamos, vamos, levar eu não vou conseguir, mas o desconto eu já consegui, de 10% para quem quiser, então é toribacorpoemente.com.br, para você conhecer o programa, ver direitinho como é que isso vai funcionar, e aí você põe o código lá, que é Toriba10Luliviero, para você ganhar 10% de desconto, e nos veremos então, de 27 de setembro, a 2 de outubro, lá no Hotel Toriba, Spa e Gastronomia, em Campos do Jordão. Doutora Daniela, ansiosa para conhecê-la pessoalmente, ansiosa para as suas lições, animada para entrar nessa de cabeça, e na expectativa de realmente conquistar novos hábitos saudáveis, porque eu falo, eu quero sim, quando alguém faz aniversário, eu falo, vida longa e feliz, porque eu quero viver muito, desde que eu viva bem. É verdade, Lu. É o que nós queremos, ver as pessoas felizes, longevas, mas felizes, sem dor, e alegres, e isso vai semeando, um ensina o outro, a Roberta virou uma multiplicadora, das pessoas também, porque ela se sente bem, vai ensinando outras pessoas também, essa é a nossa visão. Claro, claro, o que faz bem, bons conselhos, a gente quer dar para quem a gente ama, né? É verdade. Então, isso vale até para quem está acompanhando aqui, conhece alguém que esteja precisando de um papo como esse, de entrar na linha, e tem essa disponibilidade de ficar aí uma semaninha fora, para cuidar de si mesmo, fala aí desse programa, então, do Hotel Toriba, Corpo e Mente, que eu acho que vai ser o presente para a vida da gente. Muito obrigada, até breve, doutora, até muito breve. Até, Lu, boa noite para todo mundo. Tchau. Um grande beijo, uma ótima noite. Beijo. Obrigada.